Oi e aí galera vídeo rápido aqui certo é mais uma dica na verdade deixa eu descer aqui o que eu vi um print cheguei de um colega meu esses dias oi e ele tem um monte disso acumulado a descara gasta isso aí tá as pesquisas em lá barata aproveitei o evento de pesquisa aqui é para mostrar a vocês beleza cadê deixa eu ver se eu acho tem esse aqui que é o distintivo da conquista mas nele que eu tava procurando não e cadê o do mar e cadê o do mar tá aqui ó tem um do mar e tem um da primavera aí certo e esses itens você usa aqui para fazer ciência aqui certo aí tem gente que ignora esses livros aqui tanto do mar quanto da conquista e quanto da primavera aqui tem gente que ignora ele certo mas e eu já falei em outro vídeo aí mas é bom reforçar para quem ainda não viu certo se você descer aqui ó se você reparar no nome das pesquisas repara no nome da pesquisa aumento de hp de infantaria no mar misterioso então quando ele especifica o lugar quer dizer que só vai funcionar naquele lugar mas veja aqui ó defesa de infantaria não especifica então aqui funciona para qualquer lugar pronto daqui para baixo e com exceção disso aqui funciona em qualquer lugar ou seja esses ataques aqui essas defesa certo funciona funciona em qualquer lugar você vem aqui na aba 2 veja que a mesma coisa aquele especifica no mar certo mas os cantos que ele não especifica aqui ó não especifica aqui nem aqui e aqui ó veja aqui que tá sem por cento esse hp de cavalaria mais quatro por cento hp de infantaria mais quatro que é meu foco né esse aqui tá noventa por cento porque eu precisava botar ele noventa por cento para poder conseguir mandar 100 por cento mas veja que essa hp aí ele funciona em qualquer lugar entendeu é como se fosse uma ciência como com qualquer outro só que tá aqui no livro do mar certo você vem aqui na terceira aba padrão também se repete aqui ó defesa ataque hp também tá no máximo certo aí e essas ciências aqui aqui elas são bem baratas cara se comparado aí ciências fora daqui vamos aqui na conquista também o esquema é o mesmo vamos descer aqui essa daqui é de ponto mas veja aqui ó aqui embaixo a defesa 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 certo e ele não especifica o reino que nem essa daqui e essa ela especifica então só vai funcionar no mar aonde ele especificou assim como no mar certo aí você desce aqui ó essa daqui funciona em qualquer lugar essa funciona essa saúde aqui ó veja que a minha tá sem por cento certo veja que eu vou fazendo só o requisito para topar primeiro aquela que é o meu foco certo depois eu vou subir nessas outras coisas aí que eu considero mais relevante mas o meu foco foi topar a saúde e tudo aí que tá 90 aqui 80 70 ali isso foi requisito certo que eu tive que subir para poder evoluir aí bem aqui ó ele especifica o reino então não é qualquer lugar mas bem aqui chega capacidade de hospital durante a conquista aí é só durante a conquista mas aqui ele não especifica nem ataque nem defesa e aqui mais saúde ó mais saúde e veja que é barato cara barato tô quase no máximo aqui quase quatro por cento e o custo de pedra de pesquisa quase nada 60k eu acabei de botar essas daqui 80 inclusive não deu nem para gastar tudo que tinha porque as pedra acaba antes aqui novamente você pode vir aqui procurar saúde aqui ó não tem saúde aqui ó depois que subir o saúde se quiser subir outros atributos aqui ó que nem anticrítico anticrítico é bom porque os atributos de taxa crítica do povo é baixa então você ter dois por cento aqui o cara lá tem seis entendeu você já baixa mais um pouco no caso de infantaria não tem uns cavalo aí com cinquenta por cento de taxa crítica mas o meu foco aqui nesse livro é sempre saúde certo aí tem um tem um vídeo aí que é guia definitivo de hp certo em cima daquele vídeo tem esses livros novos aí certo porque muita gente fica ignorando esses itens aqui sendo que tem ciência ali baratíssima tá certo eu vou mostrar aqui como tá os percentual depois da ciência de hoje deixa eu ver se eu acho algum alvo aqui eu vou nesse aqui Eita eu abri foi coisa errada aqui e vamos ver ó saldo de infantaria 528 saldo de cavalaria 601 7 céu atacando e entendeu e tem muita ciência das outras tropas então olha só para infantaria e cavalaria certo E aí o de cavalaria tá bem alto a mais do que o de infantaria por causa da hegemon aqui mais 5% aqui e aí tem mais 5.4 por cento aqui mais 6.4 por cento aqui mais 5 por cento aqui todas as tropas aqui não tem de cavalo aqui na armadura só arco E aí entendeu ou seja meu foco é saúde então vou atrás daquilo e faço aonde é mais barato certo para quem não tenha visto aqui também aproveitar que é vento de a licença porra tô ficando errado em tudo aqui e não é o dedo suado e cadê e abrir essas ciências novas aí são bem cara mesmo entendeu um eme aqui 900k com 900k lá naquele livro lá que eu acabei de mostrar você pega os quatro por cento aqui você vai pegar um por cento entendeu entendeu então assim que ficou esse custo aí eu parei aqui 700k entendeu eu ainda fui mais aqui mas não era para o ter nada para o ter gasto lá e não era para o ter gasto aqui não então sempre vou no hp mais barato mas eu vou no hp e é isso aí pessoal espero ter ajudado de alguma forma é eu não ando postando vídeo com tanta frequência porque tem muito tem muito vídeo aí tem muito conteúdo aí certo eu tô devendo a alguns updates de algum dia de alguns vídeos aí que eu disse que ia fazer mas como eu não vi ninguém pedindo mais então e eu considerei que o que tem aí já é mais que suficiente certo e o grupo que eu abri aqui e o grupo que eu abri aqui é o grupo que eu postei a uma vez mas vocês podem encontrar ele simplesmente digitando um arroba certo o ar 439 o telegram e vocês acham o grupo ou bota só tem mim ponto barro a 439 certo aí aqui a a gente compartilha conhecimento aqui discuto mais as coisas por exemplo que eu tava comentando aqui ó eu ataquei um cara certo a isso aqui é minha marcha de ataque para curar ela e olha o custo dela 38k de ferro refinado quase um giga de comida 113 m de ferro e quase 800 horas certo só que quando eu mudo para modo cura eu só vou gastar 30k de ferro refinado e só zero recurso já tem vídeo aí no canal ensinando isso também certo então eu não ando ativo aí no canal porque eu considero que os vídeos que tem aí são mais que suficientes certo mas eu sou bem ativo ali no grupo então quem tiver com dificuldade maior quiser entrar aí a galera lá já é bem batizada quando eu não respondo alguém lá responde e a maioria dos vídeos que eu venho e faço aqui normalmente é demanda que vem de lá ou aqui da própria aliança que eu percebo aí eu vou e faço vídeo mas é basicamente isso aí valeu